Comandante Polícia Trânsito do município Dili, o seu desculpa da comunidade de capital Dili relaciona o engravamento no que aconteceu com a filha de Lilaran. Comandante Polícia Trânsito do município Dili, lamenta o engravamento quase horas 5, quarta semana. Comandante Polícia Trânsito Dili, Inspetor Domingo Sarmento reconhece a referência no esperência onde evita o futuro na bela contesta. Comandante Polícia Trânsito do município Dili, o seu desculpa para a comunidade de Sirene Bema, que ela é a capital Dili. É a atividade humana, não é? E a atividade, eu sei que na inauguração, ainda é a atividade estadunidiana, ainda é a atividade privada. e ainda é a atividade cidadania, ainda é a atividade cidadania, ainda é a atividade estadunidiana, ainda é a experiência, não é referência. E a atividade cidadania, ainda é a atividade cidadania, E aqui para cobertura, ZMN.